Na noite de ontem, toda a população varginhense, representada pelos vereadores, prestou merecida homenagem ao profissional que liderou a batalha pela vida em Varginha nos últimos dois anos. O médico Luiz Carlos Coelho foi agraciado com o título de cidadão honorário, uma das maiores honrarias que o município pode prestar a um morador ilustre, que a partir de agora também é reconhecido como varginhense. Doutor Luiz Carlos Coelho, natural de São João del Rey, atuou como médico infectologista no Exército Brasileiro, na cidade de Três Corações e em outras da região sul, antes de encarar um dos maiores desafios de sua carreira profissional, o enfrentamento da Covid-19 no município de Varginha de 2020 até hoje. Trabalho este que se tornou referência na região sul-mineira e o credenciou a ser condecorado com o título de cidadão honorário pelos relevantes serviços prestados à comunidade varginhense. Isso é uma honra indescritível para todos nós que viemos para uma cidade, apostamos na cidade, apostamos na população, desenvolvemos um trabalho ao longo de anos, então isso é muito honroso, porque é uma maneira de a gente entender que valeu a pena. Mas ao mesmo tempo isso me aumenta muito a responsabilidade. Há um carinho muito grande. A cidade que me adotou, nesse momento, isso concretiza e é um momento de muita felicidade. O doutor Luiz Carlos é realmente uma pessoa ímpar. Um homem que, com toda a sua sabedoria, ele soube muito bem nos conduzir em um momento dos mais críticos da nossa história, em uma pandemia avassaladora, onde nós enfrentávamos um inimigo invisível, muitas vezes sem os recursos apropriados, porque não tinha vacina para todo mundo, era tipo, a gente tinha que dosar para quem seriam os vacinados. E graças à coordenação do doutor Luiz Carlos, os hospitais de campanha, os leitos de UTI, as enfermarias, graças à sua sabedoria e graças ao seu empenho e determinação, Varginha realmente conseguiu vencer mais essa etapa. O doutor Luiz Carlos, ele foi uma peça fundamental durante essa pandemia. E pós também, né? Porque ainda vem contribuindo muito com o município. Uma pessoa que dedicou, por amor ao próximo, abandonou tudo, o seu consultório, os seus, como se diz, os familiares, não só os familiares também, como as pessoas, os pacientes que estavam ali diretamente no consultório dele, que a gente sabe que hoje um consultório médico, em proporcionalidade financeiramente para ele, seria muito mais viável, mas ele abriu mão de tudo para estar se dedicando exclusivamente a uma secretaria. E é a Secretaria de Saúde, que a gente sabe que a saúde hoje é uma situação muito complexa. Para nós é um motivo de muita honra, um privilégio, né? Que a Casa do Povo, os representantes do povo de Varginha, reconheçam com esta honraria do título de cidadão honorário, na pessoa do Luiz Carlos, eu acho que todo o trabalho que ele tem dedicado à saúde pública dos varginhenses e região, principalmente após esses dois anos pandêmicos aí da Covid-19. A proposição para a concessão do título de cidadão honorário foi do vereador Túlio Paiva. Durante a cerimônia, no plenário da Câmara Municipal, leu o extenso currículo do homenageado e destacou a atuação brilhante do médico no comando do enfrentamento da Covid-19 em Varginha. O doutor Luiz Carlos fez e faz um serviço bastante significativo em nossa cidade no enfrentamento à Covid. Nós estamos aí passando agora um momento mais tranquilo, mas já tivemos momentos mais severos dessa pandemia em nosso município. E ter dentro da nossa Secretaria de Saúde um profissional médico infectologista para que nos dê um suporte, para que direcione as nossas ações é de extrema importância e por isso faz jus a esse título. Um homem da ciência que vai receber o título de cidadão honorário de uma cidade que tem o culto à ciência no seu Brasil. Durante esse período de pandemia, na verdade, a gente abriu mão da vida pessoal. Pessoal, familiar, das questões profissionais pessoais e nos envolvemos, mergulhamos na questão do SUS, do contingenciamento e de todo o enfrentamento da pandemia. Então, todo mundo é testemunha do tanto que era difícil em cada um dos momentos a gente ter que reinventar a saúde pública, reinventar a gestão da saúde. E Deus nos iluminou e a gente consegue estar aqui hoje apresentando um trabalho, um resultado exitoso. apesar de muitas perdas, perdas irreparáveis, que a gente lamenta muito, mas a gente conseguiu, de certa forma, manter a esperança viva e fluir dentro de todo o enfrentamento na região. Com todas essas medidas que foram tomadas e coordenadas por ele, Varginha realmente teve números bastante satisfatórios em virtude de outros municípios. Então, ou seja, a cidade fez o que pôde fazer, o doutor Luiz teve realmente uma participação efetiva, então nós aqui hoje reconhecermos esse trabalho em nome de toda a população de Varginha é para nós fundamental. Nós, no início, que teve que fazer a abertura do hospital de campanha, nós destinamos já um valor bem significativo para estar ajudando na estruturação do hospital. Eu tenho certeza que isso ajudou muito. E a Câmara teve sempre portas abertas para estar ajudando o Executivo nessas ações. O doutor Luiz Carlos Coelho é um exemplo de profissional médico que nos valoriza muito, valoriza os médicos do Brasil. É um infectologista renomado que tem compromisso social, que tem compromisso com a ciência e que contribuiu demais com a cidade de Varginha e com a região. Porque Varginha é vitrine, tudo que se faz em Varginha é observado na região. Ele conduziu muito bem junto com a administração municipal, com seus colegas mesmos, conosco. A pandemia foi muito importante o trabalho dele. E esse momento de receber um título de cidadania honorária é um reconhecimento, é uma gratidão do povo de Varginha através da Câmara Municipal e nós viemos aqui também prestigiado nesse momento. Dar um abraço nele que ele realmente nos enobrece muito e Varginha agradece por tudo que ele tem feito por nós. Visivelmente emocionado, doutor Luiz Carlos agradeceu a homenagem e ressaltou que os bons resultados obtidos na luta contra a Covid-19, apesar do número triste de mortes, se deu através de um trabalho ímpar em equipe. Após a entrega do título de cidadão honorário, o secretário de Saúde de Varginha, o médico Armando Fortunato, foi convidado pelos vereadores a fazer um balanço do setor de saúde aqui na cidade. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Câmara Municipal por essa iniciativa de aproximação do Poder Executivo, de conhecer de perto o trabalho das secretarias municipais e, neste caso, a nossa secretaria foi a primeira a ser convidada para participar desse projeto de apresentação dos resultados, das nossas iniciativas, o que está indo bem, o que precisa melhorar e também ouvir os vereadores que eles têm muitas sugestões para apresentar, reclamações, mostrar o que nós estamos feitos de bom e o que precisamos melhorar. Então, sempre nesse movimento de articulação e aproximação, o Poder Legislativo é muito importante porque, além de legislar, ele tem a missão também de fiscalizar o Poder Executivo, mas também de empreender, trazer novas ideias, novos projetos. Tanto o Executivo, a Procuradoria-Geral do Município e o Legislativo, através da Câmara Municipal, foram extremamente parceiros, eles nos deram respostas rápidas para algumas questões importantes que nós precisávamos ter respostas rápidas, a pandemia não nos dava o tempo que a coisa pública demanda, então foram momentos difíceis, mas que a gente não estava sozinho. nós da saúde, nós contávamos com o Legislativo, com o Executivo, com a Procuradoria-Geral do Município e, ao mesmo tempo, com a população que nos abraçou e nos ajudou. Essa homenagem ao Dr. Luiz Carlos Coelho é mais do que merecida e realizada no momento certo em que Varginha demonstra ter superado o período mais crítico da pandemia. E o reconhecimento do trabalho dele também é extensivo a todos os profissionais que contribuíram, direto ou indiretamente, para o enfrentamento do novo coronavírus no município. A todos, parabéns, muito obrigado pelos relevantes serviços prestados a cada cidadão. Obrigado. Obrigado.